Música Oi gente, tudo bem? Meu nome é Lara e a dica de verão de hoje é Vamos nos hidratar? Vai dizer que no verão a gente não está com mais ânimo de fazer uma atividade física, sair com os amigos ou até mesmo dar uma volta na praça. Mas além de passar protetor solar, é importante hidratar-se. É recomendado tomar 2 litros de água por dia, para evitar as pedras nos rins. Acrescente na sua dieta também frutas cítricas, como abacaxi, limão, laranja. No próximo programa Dicas de Verão, vamos falar sobre a febre do momento, os sucos naturais. Música 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 Música